Senhoras e senhores, 2022 chegou e nesse vídeo aqui eu vou falar de 5 coisas para vocês desenvolverem ao longo dos próximos dias, nesse período que a gente está de recesso, antes do ano iniciar de fato e a gente começar a trabalhar novamente, beleza? Fica muito atento aqui comigo até o final do vídeo, porque cada um desses pontos vai ser muito fundamental para todos vocês. São 5 passos que eu já estou fazendo e pretendo finalizar agora essa semana e quero que você também, assim junto comigo, aprenda e faça isso e entenda a importância de cada uma dessas etapas na sua carreira, beleza? Vamos aqui comigo para a nossa primeira. Antes de a gente entrar aqui, é claro, nos passos, eu não posso deixar de lembrar vocês, por favor, que esse ano novo ilumine seu coração e você não esqueça de deixar o like aqui embaixo e de comentar e participar aqui dos vídeos, beleza, galera? Você que é novato, caiu aqui por acaso, eu sou o Nero Pimentel, fotógrafo profissional, divido nesse canal aqui várias dicas, notícias, muita coisa sobre equipamento e tudo mais que você precisa para você que pretende trabalhar na fotografia ou tenha fotografia como um hobby, esse canal também é para você. Várias dicas e tutoriais de edição e muitas outras coisas você encontra aqui. Se inscreve agora, você é muito bem-vindo por aqui, eu aguardo ver seus comentários aqui embaixo, beleza? Mas sem mais delongas, vamos para a nossa listinha com as 5 dicas para você estar fazendo agora, imediatamente, beleza? A primeira delas que muita gente esquece é otimizar o Lightroom e o seu Photoshop. Mas o que é que é isso? Basicamente, galera, você precisa lembrar que o quê? Os programas vão ficando pesados ao longo do tempo que você vai utilizando eles. Eles vão aumentando o seu cache, você vai abrindo muito arquivo, você vai abrindo muita coisa que você provavelmente não utilizava mais. Então, vale você dar uma olhada nos seus catálogos do Lightroom, criar um novo, porque quão mais pesado o seu catálogo, mais lento vai ser o processamento do software, certo? Mais lento vai ser o processamento do Lightroom. Então, por isso, eu te sugiro, agora no início do ano, já criar um novo catálogo para o seu Lightroom. E digo mais, vai lá no seu Lightroom, entra nele com calma, sem pressa e revisa todos os presets que você tem ali instalado, todas as coleções, uma por uma. Remove aquilo que você não utiliza tanto, que você deixou de utilizar. Tira tudo aquilo, faz de fato uma higienização no seu programa. Tira lá tudo que você não precisa mais. Lá no seu Photoshop, a mesma coisa. Você vai ver os plugins que você já não utiliza tanto, arquivos mais pesados que você tenha guardado. Toda essa questão envolvendo o desempenho dos programas Lightroom e o Photoshop, ou qualquer outro, se você é um editor de vídeo, seu Premiere, enfim. Vê tudo que você não utiliza mais de coleções, de efeitos, de arquivos de base, tudo isso de LUTs, de looks, enfim. Tem coisa que a gente baixa, que a gente instala uma vez, nunca mais utiliza, ou só utilizou em um trabalho específico e a gente fica naquela, pô, eu posso precisar de novo, poxa, eu posso precisar de novo, poxa. E esse dia nunca chega e você vai ver, você passou o ano inteiro com arquivos e arquivos e coleções e itens e coisas inutilizadas, ocupando espaço no seu SSD, no seu HD e deixando o seu programa cada vez mais lento, beleza? Então, pra você ter uma performance ainda melhor com esses programas que você usa provavelmente todos os dias, esse é um passo que a gente esquece de fazer, mas que ele é muito importante. Essa limpeza dessa base dos programas e limpeza dos caches, tá? Isso é muito fácil de fazer, qualquer tutorialzinho aqui no YouTube, você consegue desempenhar isso, tá bom? Mas só lembrando desse tópico que é indispensável e ele tá aqui na nossa listinha, mas a gente já vai passando pro próximo. Um ponto muito importante que muitos de nós esquecemos, que a gente entra no automático e vai ficando meio cego, é atualizar as nossas referências. Como assim, Nero? Atualizar as referências? Cara, vamos lá. Você provavelmente segue no Instagram, no TikTok, aqui canais do YouTube, vários profissionais, várias outras coisas que você talvez nem acompanhe mais, talvez você nem lembre que colocou pra seguir, talvez você nem lembre que salvou aquilo no seu Instagram, que compartilhou, que guardou o post, o link, alguma coisa, talvez você nem saiba mais porque aquilo ali tá fazendo parte do seu menu de referências, vamos dizer assim. Então, revisa isso. Revisita, por exemplo, as suas inscrições aqui do YouTube, vê quais são os canais que você ainda não sabe mais nem porque que tá aqui. Eu, por exemplo, tinha vários canais de basquete, vários canais de outras coisas e outros temas que eu já não acompanho mais tanto. Aí eu fui e tirei todos esses pra quê? Pra eu ficar recebendo lá no meu feed só realmente aquilo que me interessa e que eu me sinto mais atraído hoje e que eu entendo que é mais importante pra mim nesse momento. Faça isso com seus canais, faça isso com os perfis que você segue nas redes sociais, faça isso, por exemplo, até com bandas, com artistas que você tem ali no seu Spotify ou qualquer outro aplicativo que você usa pra utilizar músicas. A mesma coisa pra filmes. Revisa lá como é que tá o seu perfil no Netflix ou outra plataforma que você utiliza pra poder a plataforma ficar te oferecendo coisas que você entende que é mais compatível com você hoje. A nossa cabeça vai mudando ao longo de um tempo. Nesse espaço de um ano que passou ou mais, se você nunca fez esse exercício antes, provavelmente você já tá com muita sujeira, muito resíduo. Eu não tô dizendo que esses perfis, esses conteúdos que você consumia anteriormente são ruins, de forma nenhuma. Só que a gente sabe que com o passar do tempo existem coisas que a gente já não se identifica tanto. Por sua vez, eu também quero puxar um outro aspecto aqui. Nem tudo que a gente acompanha, nem tudo que a gente segue, são coisas que eu tenho que gostar 100%. Muitas vezes, eu tenho que tá acompanhando alguns perfis e alguns canais e ouvindo algumas músicas e assistindo algum tipo de filme. Por quê? Porque aquela linguagem é um assunto que o mundo inteiro tá falando, porque é importante você tá atualizado, porque é importante você tá sabendo o que tá acontecendo ali do lado pra você ter referência pros seus trabalhos. Pra você saber que, poxa, olha só, todos os últimos filmes que saíram, eles estão utilizando um esquema de cores assim. Poxa, olha só, esse tipo aqui de transição dos vídeos já tá meio brega, já não se utiliza mais. Esses filmes mais modernos estão utilizando isso daqui. São pra esses pontos, essas questões que eu tô falando. Atualize a sua base de referências justamente por conta disso. Então você, de fato, vê o que é que faz sentido ainda tá ali fazendo parte do seu dia a dia. O que é que é importante você acompanhar que você não está acompanhando. Então, o atualizar não é só o retirar. É, de repente, você também inserir coisas que possam ser interessantes pra você nesse ano que vai vir agora, que vai se iniciar pra você tá 100% atualizado, ser um profissional moderno, antenado. Isso é indispensável, beleza? O nosso terceiro ponto é algo que eu julgo indispensável mesmo pra você fazer, que é o quê? Revisar os seus equipamentos. E eu não tô falando aqui somente de manutenção nem coisa parecida, não. É de você abrir a sua mochila, abrir a sua case e dar uma olhada lá. Cara, o que é que tem aqui que eu realmente preciso e realmente utilizo? Muitas vezes você vai ter alguma coisa, uma lente, outra, que você já não utiliza mais, porque você já tem uma lente superior ou porque você tá atuando no nicho de mercado, que provavelmente aquele tipo de lente não é tão necessário. Você dificilmente utiliza. Então, você tá provavelmente com o dinheiro parado na sua mochila ou dinheiro parado na sua estante. Por isso, você revisa esse aspecto e vê. Eu, por exemplo, teve uma época que eu tava encostado com uns 50mm e uns 85mm. Eu vendi as duas, vendi as duas, guardei o dinheiro, comprei outros equipamentos, fiz upgrades no meu computador por conta da venda dessas lentes e tudo mais. Você pode ter várias coisas que você não utiliza mais. Você pode ter um flash que você não utiliza mais, um tripé que você já não utiliza mais. Então, se desfaça disso. Pratique um desapego nesse momento e veja. Faça uma inteligência do seu equipamento. Veja o que é que você realmente tem, que você precisa, o que é que você não tá guardando puramente por uma certa vaidade de Ah, eu quero ter muita coisa. Eu também adorava isso no começo. Eu achava lindo olhar lá pra minha mochila 4, 5, 6, 7 lentes, uma porrada de coisa e tal. Mas com o tempo, a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo que isso é bobagem, né? É muito mais importante você ter um range de lentes que atenda o tipo de trabalho que você faz e você faça dinheiro com esse equipamento e que você não simplesmente colecione equipamentos, tá? Faça isso. Revise o seu equipamento imediatamente nos próximos dias. Já prepare aí de fazer uma limpeza deles. Já organize tudo direitinho pra de repente você tá anunciando aí pra vender pra outros profissionais que estão precisando disso ou quem tá entrando no mercado e você tá vendendo equipamento de entrada. Enfim, é um excelente momento pra você fazer isso. Ainda mais que os equipamentos estão com preço bem elevado. Então, você que tem o equipamento usado, é muito provável que você consiga vender esse equipamento pelo preço que você pagou lá atrás ou até mais que isso, tá? Não durma no ponto, se ligue em relação a esse tipo de coisa. Guardar equipamento é bobagem, colecionar equipamento é bobagem. Você não precisa disso. Então, revise isso e passe adiante. Outro ponto que é muito na ideia aqui dos equipamentos, mas não se trata deles, é de revisar o seu portfólio, as suas redes sociais e o seu site, caso você tenha. Naturalmente, como você já deve imaginar, revisar tudo isso que eu falo é não só atualizar os seus trabalhos, né? Colocar lá as coisas mais novas, os materiais mais recentes que você fez, que são mais interessantes, com certeza, em relação aos anteriores. E também o contrário, tá? Revisar pra retirar o que já não faz tanto sentido pro seu trabalho. Como, por exemplo, ah, você tem no seu portfólio trabalhos de gastronomia, mas você, por algum motivo, tá trabalhando muito mais na área da moda. Então, já não precisa mais você bater tanto na tecla gastronomia, se você já tá se firmando muito bem, e sendo reconhecido, e sendo procurado por trabalhos de moda. Será que vale a pena ainda você tá ocupando o seu portfólio e poluindo o seu portfólio com materiais, com trabalhos que já não condizem mais tanto com a realidade? Isso é um ponto que você precisa ver. Seu site, a mesma coisa. Se você ainda não tem, eu super recomendo de você buscar fazer em alguma plataforma, seja nessas gratuitas ou seja nessas pagas. Mas é mais do que um cartão de visita, um site é uma ferramenta de venda. É indispensável você ter um, tá bom? Lembrando de uma coisa que eu já falei há muito tempo atrás em um outro vídeo aqui do canal, que é 5 erros de fotógrafos iniciantes. Que é o quê? Nem tudo que você fotografa, nem tudo que você filma, precisa ser portfólio. Escolha muito bem isso. Tenha um bom senso. Tenha uma curadoria nesse seu material, tá bom? Eu sei que no começo a gente se empolga muito. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fez, a gente quer mostrar, a gente quer colocar, a gente quer sair postando, a gente quer colocar lá no Behance e tal, mas nem tudo tá bom. E você precisa ter humildade, vamos dizer assim, pra reconhecer isso. Se pra você é muito difícil essa questão de entender o que é que é bom e o que é que é ruim, fala com algum amigo seu, fala com algum cliente seu que você tenha um nível de intimidade, que você tenha alguma certa confiança, que você sabe que aquela pessoa vai fazer uma crítica construtiva pra você e mostra seu trabalho antigo. pergunta, cara, o que é que você acha? Ou então, pega um trabalho antigo seu e pega um trabalho mais recente. Bota assim lado a lado e pergunta pra pessoa, qual que você prefere? Qual que você gosta mais? Qual que te chama mais atenção? Qual desses dois aqui você contrataria? Algumas questões como essas podem ser muito importantes. O portfólio não é pra ser uma bíblia, não é pra contar toda a sua história. Ele é pra ser o seu material mais recente e ilustrativo. O que é que eu falo de ilustrativo? Se você é fotógrafo de moda, você tem que ter no seu portfólio um trabalho de lookbook, um trabalho conceito, um trabalho lifestyle, pra poder o quê? Pro cliente entender quais são os tipos de universos dentro da moda. Por exemplo, o que você faz? Se você fotografa gastronomia, você vai fazer tanto estilo, como vai fazer aquela coisa lifestyle da pessoa pegando aqui, dando uma garfada, a pessoa comendo o sanduíche, um hambúrguer, ou então aquela coisa mais food porn e tal. Esses estilos diferentes, você pode mostrar tudo isso dentro do seu portfólio. Você não precisa colocar 15 trabalhos da mesma coisa. É isso que eu tô querendo fazer aqui, falar aqui. Crie uma hierarquia, de repente, de quê? Com os clientes mais importantes. Aquele cliente que, quem bate o olho, cresce assim e fica, poxa, ele fez trabalho pra isso, pra aquilo e tal. Isso aí é legal. E também trabalhos, como eu falei, que ilustram, de alguma forma, as suas habilidades, as suas capacidades. Lembrando que, nem tudo que você fotografa, nem tudo que você filma, precisa virar portfólio. E por último, não menos importante, quero lembrar também, antes de falar disso, de você que não deixou o like ainda, de dar o seu like aqui embaixo, galera, me ajuda muito. Não esquece disso, por favor. Antes de a gente falar do último ponto, que é um dos mais importantes, deixa o seu likezinho aqui embaixo. Se você é novato por aqui, se inscreve no canal, toda quarta-feira tem vídeo novo. Ativa o sininho, porque às vezes tem vídeos de surpresa, tem vídeo extra aí a qualquer momento. Tem algumas notícias que saem numa quinta-feira à noite, eu já gravo um vídeo, já coloco. Então você pode receber tudo isso aí, imediatamente, beleza? Eu agradeço demais, vocês são todos bem-vindos. Não esquece de deixar o like e comentar. Nosso último ponto é ele, é claro, estabelecer metas. Mas, ah, Nero, estabelecer metas é muito vago, depois eu vou te dar dois pontos, duas metas, para você colocar aí como um farol para você se orientar de alguma forma, tá bom? A primeira delas é faturamento. Como assim, Nero? Você vai pegar do ano passado, 2020, 2021, e olhar quanto dinheiro eu fiz. Ah, eu fiz X mil reais. Coloca aí um aumento nesse total, coloca aí uns 15, 20% para cima para você conseguir fazer esse valor nesse ano. Você que faturou aí 100, 200 mil reais ano passado, beleza? Coloca uma metinha esse ano de 220, 240 mil. Você faturou 100 mil, 120 mil. Beleza, coloca isso. Por que, Nero? Eu vou ganhar mais dinheiro se eu colocar essa meta? Claro que não. Mas você vai passar a tomar decisões e fazer ações para contribuir para isso. Quais são essas ações que você pode fazer? Você pode. Agora que você tem uma meta de 20% para cima, você pode revisar os seus valores e as suas propostas atuais. Um pouquinho a mais para cima, você pode pensar novos meios de vender, novos produtos que você pode estar vendendo para contribuir mais ainda para essa sua meta financeira e você conseguir chegar nesse percentual maior no final do ano. Para 2022, você bater isso em dezembro, né? Sem isso, galera, você não consegue. Se não tiver o norte desse tipo de coisa e for fazendo na doida, não adianta. É muito importante. Eu sei que às vezes é um papo meio motivacional, mas é necessário sim estabelecer metas financeiras reais, tá? Não adianta você querer duplicar ou triplicar o seu faturamento de um ano para o outro se não existe em lugar nenhum do mundo, tá? Coloca aí um, como eu falei, 10%, 20% a mais para você chegar comparado do ano passado para esse ano. Isso é bem possível e bem real. Ainda dentro de metas, eu quero que você defina também nessas metas clientes que você quer trabalhar. Não necessariamente uma marca X ou Y, mas você pode definir um cliente do perfil. Cara, eu queria muito atender alguma empresa da indústria de tecidos, da indústria metalúrgica. Eu queria da indústria automotiva e tal. E você vai, através disso, pensar estratégias e coisas para você conseguir chegar nesses mercados. Você pode olhar, porra, eu defini que eu quero atuar no mercado tal. Quem são as pessoas que eu posso me relacionar, que eu posso me aproximar, que eu posso fazer uma parceria para eu conseguir chegar naquele mercado ali que eu defini como meta para mim hoje. Aí, por outro lado, quais são os projetos que, de repente, eu tenho que fotografar ou filmar de forma autoral nesse momento? Para quê? Para eu ter o que apresentar para esse mercado aqui quando eu for lá fazer a prospecção dessas marcas que eu estou querendo trabalhar como meta. Através dessas definições, galera, vocês vão criando, como eu falei, ideias, passos, objetivos, através disso. E não é só falácia. Você tem que realmente fazer esse tipo de coisa tomando nota, colocando lá no lembrete do seu celular, colocando no seu computador, na sua agenda, onde quer que seja. Não trabalhem, não façam do serviço de vocês, não cuidem do negócio de vocês, fotografia, vídeo, como uma bodega, como um mercadinho, anotando as coisas no caderno e foda-se, não. Tem que ter gestão, tem que ter cuidado como se você fosse uma empresa. Então, se você não estabelecer meta, você não vai saber onde você quer chegar. E se você nunca fez esse tipo de coisa, vá por mim, comece, comece mesmo. Porque daqui a uns anos, você vai conseguir olhar para trás, você vai conseguir ver, porra, o ano de 2020 foi um ano bom, olha aqui, eu defini isso, isso, isso e isso e consegui alcançar XYZ. Olha, 2021 já não foi tão legal, porque eu tinha definido tal, 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 tal coisa e só consegui isso daqui. Através disso, você vai ter um termômetro de alguma coisa, você vai conseguir ter os números, ter lá linhas, ter coisas, para você saber se você está evoluindo no seu negócio. É muito complicado a gente que é autônomo ir trabalhando, ir trabalhando, ir trabalhando, e tal hora, parar, valha, deu tudo certo, valha, tá ruim, meu Deus, o que foi que eu fiz, o que é que eu faço agora? não quero que isso aconteça com vocês. Esse canal, na real, ele divide muita coisa para você ir contrário a essa maré da loucura e da galera que trabalha na fotografia de qualquer jeito, tá? Não é o meu objetivo aqui. Eu venho de um mercado corporativo, eu venho de um mercado muito mais robusto e melhor formatado do que esse mercado de freelancer, e isso me ajudou muito quando eu comecei a tocar o meu negócio fotografia. e quero dividir essa experiência com vocês justamente para que você tenha essa facilidade, tenha essas ferramentas para você enfrentar esses desafios aí, beleza? Essas foram as nossas cinco dicas, eu espero que você tenha curtido e tem uma dica extra, é claro, que se você puder fazer, faça isso, é uma dica que eu tenho que trabalhar também, que é descansar. Aproveite também esse recesso, galera, se possível, descansem fisicamente, descansem mentalmente, esse ano promete ser um rojão muito louco, vai ser o ano eleitoral, vai ser o ano de Copa do Mundo, muita coisa vai acontecer esse ano, estejam preparados para isso, vocês vão precisar de muita saúde física e mental para enfrentar tudo o que vai acontecer por aí, beleza? Eu agradeço você que assistiu até aqui, não esquece de deixar o like e quero saber quais são os seus planos para 2022, como é que você está otimista para esse ano que a gente está, comenta aqui embaixo, quero ver a participação de vocês, eu vou ficando por aqui, até quarta-feira que vem, já tem muita coisa boa gravada para sair nos próximos dias, se liga, fui! Alô? Sim, diretor? Sim, estou vendo aqui na minha frente, estou. Está aqui, assistiu o vídeo até aqui, já não deixou o like ainda, não comenta. Sabe? Sabe que toda quarta-feira, meio-dia, tem vídeo novo, sabe? Sim, já avisei, já avisei que tem que deixar o like todo o vídeo sim e comentar aqui embaixo para o vídeo ir lá para a home do YouTube, eu aviso sempre, mas os caras não querem me ajudar. Está aqui todo dia assistindo vídeo, aprendendo, evoluindo, ganhando mais dinheiro com conteúdo e nem para me deixar um like, como se eu não mereço, será que eu não mereço, diretor, um like, será? Eu também acho, mas eu falo, ativo o sininho porque tem vídeo de surpresa, eu vou lá, gravo vídeo de madrugada, edito uma série de coisas, para quê? Aí está aqui, maratonando tudo, sabe, de ponta a ponta os vídeos e nunca comenta, nunca comenta. sabe o que ele vai fazer? Vai esquecer, mais um vídeo, mais um vídeo que ele vai esquecer de comentar e vai esquecer de deixar o like. Aí vai virar um número, eu podendo saber quem é, eu querendo ajudar, pode sim, sim, também não me segue lá no Instagram não, acredita? Está aqui todo dia assistindo tudo e não me segue no Instagram, não interage em nada. É um absurdo, diretor, eu não sei mais o que fazer, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, estou aqui já, já, já estou olhando aqui para a cara dele, já sei que ele vai esquecer de novo. Quer ver? Duvido que ele vai deixar o like aqui embaixo e comentar.